Senhora Rainha do Mundo Não deixeis que ninguém ponha a mão Neste auro e verde pendão Não deixeis que ninguém ponha a mão Neste auro e verde pendão Senhora Rainha do Mundo Eu te suplico por piedade Olhai e amparai Esta terra da liberdade Olhai e amparai Esta terra da liberdade Não deixeis que pague O justo por pecador Dai aos corações Dos homens Paz e amor Dai aos corações Dos homens Paz e amor Senhora Rainha do Mundo Senhora Rainha do Mundo Senhora Rainha do Mundo Rainha do Mundo O mundo, o mundo, o mundo...